Ah não, eu não acredito que minha mamãe mandou eu vim pra um médico. Eu não quero tomar injeção! Meu que fizeram isso? Você vim também, claro eu vim. Ah, sua mamãe mandou você vim tomar injeção também hoje. E ela me trouxe aqui, deixou aqui e agora eu tô só esperando o médico. Ah, mano, mas ô, você tá ligado que esse médico que trabalha nesse hospital aqui, mano, ele é mó blavão, os bebê falou lá na classe que ele dá injeção em todo mundo, cara. Exatamente, por isso que eu tô quietinho aqui, vai que ele não percebe que eu tô aqui, eu vou ficar quietinho assim, ó. Não, 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 mas ô, bebê Fidelis, você tá ligado que esse hospital aqui, mano, é aquele que a gente vê sempre, você sabe que tem como escapar dele, mano, bora escapar, bora escapar. É, não, não, vou escapar não, vou escapar não, isso daí da B.O., não tem como escapar não, viu? Mas a gente escapou mês passado, mano, é só vai ir lá escapar de novo hoje. E se escapar vai dar ruim, eu já tô te falando, vai dar ruim. Beijulão! Não vai dar ruim. E aí, bebê Fidelis, mano, eu acabei de... Bebê Fidelis, e aí, mano? Ih, bebê Fidelis, o que a gente tá fazendo aqui? Ah, a minha mamãe mandou eu vir fazer uns exames aqui no médico de novo, mas eu sei que esse médico vai tacar injeção no meu bumbum, isso sim. Ah, não, cara, não vai não. Ô, bebê Fidelis, eu acabei de olhar lá, mano, é o seguinte, dá pra escapar, só que tá mais reforçado o negócio pra fugir. Tem lava, tem laser, tem desafio, tem água, tem tubarão, tem tubo. Mas aí, ô, bebê Nóis, só é fichinha, mano, lava, laser, tubarão ou bebê Fidelis? A gente já passou por coisa pior, né, mano? Eu acho que é pior que uma injeção. E, ó, tô quietinho por ele não perceber que eu tô aqui. Eu não estou aqui, viu? Ninguém me viu. Ah, meu Deus do céu. Vamos logo lá pra gente escapar de um lugar que ele tá vindo, mano. É, sai, mano. Para de ser medo doido, bebê Fidelis, vamos nessa. Não, 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 não vou não. Eu acho que queimar de lava é pior do que tomar uma injeção. Só queimar de lava que cai, mano. Nós nunca cai, fala aí, bebê Nóis. É, é verdade, nós já é profissional. É, eu prefiro esperar. Deixa ele aí, deixa ele aí, bebê Nóis. Ai, tá bom. Se o médico aparecer aí, ó, no disco 9G, né? Quando você chegar ao doutor malvado e pegar você, bebê Fidelis, aí você vai chorar pra nós na classe depois da manhã. E se minha mãe não vê eu aqui, ó, 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 vou ficar sem celular, não quero. Ah, fechou então, o bebê Nóis não já quer que escapa, mano. Deixa o bebê Fidelis aí. É, lá no final tem uma passagem secreta, vem comigo. Bora, bora nessa então. Vem, mano, é aqui o lugar, tá vindo show? Boa, mano, boa, beleza. Pera, olha que lugar legal, véi. É, achei a sala secreta do hospital, mas, mano, para fugir a gente tem que passar por esse parkour, tá vendo? Meu Deus, bem que você falou, mano, não tem lava mesmo aqui. Tem, tem muitos desafios já na frente, vai ser um pouco complicado. Caraca, pelo que eu tô vendo. Mas olha só, ô bebê Nóis, é o seguinte, mano, a gente nem precisa passar por esses desafios. É só a gente ficar aqui o tempo todo até o hospital fechar. Na hora que o hospital fechar, nós voltamos e vai embora lá pela bola da ponte e ano, entendeu? Aí a gente volta pra casa e nossas mães vai achar que nós passamos um exame. Mas, mano, uma coisa que você não tá pensando sabe o que é? O quê? O médico sempre tem... Quer dizer, o hospital sempre tem médico de plantão. Alguém vai ver a gente. Não, mãe, mas, ó, você tá vindo algum médico aqui? Não tem médico aqui, mano, tá de boas. É verdade, esse hospital aqui raramente tem um médico. Não! Achei você! Ai, meu Deus do céu! Quem é você? Eu sou médico desse localzinho aqui. Vocês estavam tentando escapar, não é mesmo? Não, não, não é isso, rapaz. Eu tava procurando banheiro, né, Nóis? É, eu tô procurando a saída pro banheiro do banheiro. Então vocês enviaram para o lugar errado, porque aqui é o lugar para crianças levadas. E eu vou pegar vocês agora. Olha só! Ele tá aqui em gestão na mão, bebê Nóis. O que que a gente faz, mano? A gente corre muito! Ó, pega o bebê F10. Vocês acharam que ia escapar? Doutor, doutor, tem um bebezinho muito levado lá na recepção, bebê F10. Ah, o bebê F10, ele ficou na recepção, é? É, ele ficou lá. Ele falou que o senhor é mó cara de taço. Ele falou que não pega ninguém. Ele ficou lá quietinho? Ficou lá quietinho? É. Então a doutora doçura vai dar pirulitos para ele, ele vai ganhar um monte de balas e doces, mas vocês tentaram escapar. Então quem cuida de vocês sou eu. Ai, meu Deus! Eu falei que era uma má ideia, bebê Nóis. Eu sabia que era pra ter ficado com o F10. Meu Deus do céu, corre desse maluco, mano! Volte aqui, bebê C. Ai, meu Deus do céu. Não é possível, mano. Como que a gente vai fazer, bebê Nóis? Mano, esse pulo aqui é impossível. Ai, consegui. Consegui. Tem que pular muito alto. Tá, beleza. Consegui também, mano. Vamos que vamos. Bora falar nessa. Voltei aqui. Voltei aqui. Esse doutor é o doutor malvado maluco, Nóis. Ô, Kira, será que se a gente voltar agora, a gente pode falar com a doutora doçura? É verdade. Espera, vamos esperar ele aqui. Espera ele aqui. Ô, doutor malvado, a gente pode falar com a doutora doçura? A gente se comporta. É, a gente acha que confundiu o lugar, né? A gente nem queria estar aqui. É, eu gostaria. Com certeza, vocês podem falar com ela. Será que não? Ficaram uma bela injeção em vocês. Não! Ai, meu Deus do céu! Socorro, meu Deus do céu! O que a gente vai fazer agora? No menor, a gente tá perdido, mano. Eu acho o fim. Eu tenho outra ideia. Ó, eu tenho aqui, seus bebezinhos levados. Pera aí, que outra ideia? Pera aí, bebezinhos, que outra ideia? A gente volta lá e pega os doces do bebê Fidelis. Pelo menos a gente vai levar a injeção, mas com o doce. Ai, meu Deus do céu, mas calma! Esse cara vai pegar você, mano. Você tá com essa cabeçona aí, somando atenção, bebezinhos e bebezinhos. Ai, eu tenho medo de injeção, mano. É que é só uma agulhinha de quase 30 centímetros, nem vai doer. 30 centímetros? É maior que a cabeça do Noila. Meu Deus do céu. Eu tenho 20. Se é 30, eu tenho 20, mano. Já é. Mano, ela vai entrar na sua, no seu bumbum e vai sair na sua boca. É verdade. Olha que minha cabeça é grande, viu? É verdade, bebê Noila. Calma, mano. Vamos com tudo. Caraca, cara. Eles reforçaram mesmo aqui, hein? É. Com certeza. Tá bem reforçado, mano. Tá, mano. Mas tem uma coisa. Nós temos uma vantagem, mano. Esse doutor Pangalé aí, ele não é tão rápido e habilidoso como nós no parkour. É mesmo? É mesmo, mano. É mesmo. Ele acha que ele é mais rápido que duas crianças? Lógico que não, ó. Eu acho que não, ó lá. Ele tá lá atrás ainda, mano. Vamos suar ele. Vamos suar ele. Ele é na verdade do tanto. Ai, meu Deus do céu. Ai, foi por pouco. Entra aqui. Calma, calma, calma. Ah, vocês caíram na minha armadilha. Que armadilha? Eu tô nadando nesse negócio aqui. Ô, doutor maluco, foi você que fez esse negócio aqui, é? Aqui é o meu lugarzinho especial pra pegar pessoas levadas. Ah, mas onde é que eu tenho que ir? Menora, cadê você, mano? Eu tô desfaixado. Desfaçadão, mano? Eu tô na água aqui. Não vai viver nunca, porque eu sou a Ju, eu tô na água. Ai, tá aqui do meu lado. Achei você. Sai embora. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Boa, cheguei. Meu Deus do céu. Bebenoylan, cadê você, amigo? Tô invisível. Tô invisível. Parece que tem um azulzinho aqui. Ai, ele tá te vendo, seu bobão. Meu Deus do céu. Corre logo, corre logo. Vem pra cá. Boa. Beleza, pula aqui. Ok. Vamos lá, Bebenoylan. A gente tá indo bem, mano. É, a gente tá indo bem. Quem vai estar bem é esse. Eu vou falar com a minha mãe depois que ele tá fazendo comigo. Eu vou olhar no dinheiro do consumidor, mano. É, minha mãe fala... Ai, meu Deus do céu. Ele tá na nossa cola, Bebenoylan. Ele tá mesmo. Ele tá mesmo. Ai, ele caiu. Ele pegou na lava. Não dá, Bebequina. Aí tem um negócio. Boa. Calaca, Bebenoylan. Ainda bem que você me avisou, mano. Eu desviei no último minuto. Viu? Ele ia bater na sua cabeça. Tá bom, mano. Então, vamos lá e eu pulo aqui. Beleza. Aqui eu pulo aqui, pulo aqui. Fechou. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ah, quase. Foi por pouco. Eu sabia que um de vocês ia errar. O que? Não pode errar. Saiu. Vou pegar. Ai, não é possível. Pera, eu vou voltar pra ti. Ah, eu peguei o check-pode. Noira, eu não consigo te salvar. Não tem problema. Já tô chegando, mano. Uai. Meu Deus. Vem logo, Noira. Vem logo. Cuidado, amigão. Ele tá bem aí, mano. Ai, eu que não quero ir mais pra frente, então. Ele tá te esperando. Ou você pega o bebê Noira ou você pega eu. Ah, eu vou pegar os dois. Você não vai pegar ninguém. Vem cá, ó. Vem cá que eu vou te pegar. Vem cá, vê se você me pega. Vem cá, vê se você me pega. Cheguei. Voltei. Ai, meu Deus do céu. Não, não deu certo. Noira, eu tô distraindo ele. Vem logo, mano. No check-pode, velho. Meu Deus do céu. Não. Bebê Noira, cadê você? Meu Deus. Você roubou a maçona dele, Noira. Vem aqui. Mas ele só pegou de volta. Agora já é. Me dá, me dá. Mano, ele tá ligando. Acertando esse negócio. Agora você vai pagar caro. Agora você vai pagar caro, seu garotinho. Eu tô pulando muito. Pula pra cá. Vem aqui. Ai. Peguei. Segue-ponte. Mano, eu acho que eu sou noob. Você acha que você é noob, Noira? Mas porque eu tenho medo de me dar uma injeção, sabe? Medo de tomar injeção? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Descobri uma falha no sistema. Ele não vai me ver. Tô escondido, Noira. Toma, Injeção. Cadê você? Eu nem tô te vendo. Aqui. Rápido, Noira. Vamos nessa, mano. Onde é que você tava, mano? Tava escondido, não escondei. Secreto. Mano, muito bom. Que nem eu te vi. Cuidado com essa água aqui, mano. Porque tem coisa aí embaixo. Beleza, passei direto. Cuidado que ele tá logo atrás. Ai, meu Deus do céu. Passei. Boa. É aqui. Vamos escapar, mano. Bora nessa. Bora nessa. Entra no meio das árvores aí. Entra no meio das árvores. Vem, 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 vem. Nossa, mano. Escapamos. Finalmente, Noira. Sim, mano. Isso é muito legal. Escapamos da injeção. O bebê Fidel estava errado. A gente tava certo o tempo todo. Sim, mano. Viu? A parte ruim é que ele ganhou doce. A gente não... Ah, mas depois. A gente ganhou uma bela de uma aventura. Você não achou? É, mas eu prefiro o doce. Ah, mas foi legal, cara. Escapar desse cara. Agora a gente pode ficar aqui... Que isso, mano? É o que vocês estão falando? Escaparam de mim? Ah, não, não, não. Ele tá aqui. Meu Deus. Ele tá aqui. Salve de quem puder. Salve de quem puder aqui. Meu Deus do céu. Agora a injeção. Vocês vão tomar a injeção. Agora eu vou pegar você. Não, não, não. O que a gente faz, mano? Se esconde na fonte. Tô escondido. Vamos chegar no céu. Mano, olha aqui. Olha aqui. Fica quietinho, fica quietinho. Agora ele não vai achar nós. Ele não vai achar nós. Ele tá subindo, olha só. Fica quietinho. Bebês. Bebês. Injeçãozinha. Nóilan, seu melhor esconderijo, Nóilan. Olha as cor. Eu tenho pílito pra vocês. Pílito. Não, Nóilan, ele tá mentindo. Achei. Não, ele não tem piramito. Achei. Achei você. Você é muito bobo, Nóilan. Sai daqui. Achei, achei você. Injeçãozinha. Nóilan. Ele mentiu pra gente. É claro que ele mentiu, Nóilan. Você é muito bobo mesmo. Ó, a gente tem que achar um jeito de derrotar ele. Ai, velho. Eu tenho uma ideia. Que ideia? Você sabe qual é o ponto fraco dos médicos? Qual? Uma cama, mano. Porque médico trabalha muito. Tá sempre cansado. Então se a gente der uma cama pra ele, ele vai dormir até amanhã. Onde a gente vai arrumar uma cama, Nóilan? Nós somos bebês. Ah, não sei. Leva ele pra praia pra relaxar e descansar. Lá tem espreguiçadeira. Mano, eu acho que só tem um jeito. Que eu tive uma ideia. Sabe qual é? É o seguinte, cara. Nós só temos uma arma secreta. Tá pensando o que eu tô pensando? Estou. Então o que é? Você tá pensando em batata frita? Claro que não, bebê Nóilan. Eu estou pensando na bomba de toronço. Ah, sim. A bomba de toronço. Mas, mano, eu não tô com vontade de fazer toronço agora, não. Ah, você tem que ter vontade. Eu tô com muita vontade. Eu vou descarregar tudo. Se descarregar os dois de uma vez, vai ser a maior bomba de toronço da história. Ele não vai aguentar. Então eu vou misturar umas comidas loucas aqui, mano. Deixa eu comer um ovo de chocolate. Boa. Agora eu vou comer um guarda-chuva. Guarda-chuva? Agora eu vou comer um atirador de bolo de neve. Meu Deus do céu, olha. Cuidado. Um algodão doce. Agora eu vou comer um microfone. Vai atirador de barriga. Agora eu vou comer um... Meu Deus do céu, bebê Nóilan. É agora. Tá vindo. Vai amanhã a bomba de toronço. Acho que você... É agora, bebê Nóilan. Vamos soltar bombas nele. Toma isso. Toma. Toma, toma, toma. Que cheiro... Que cheiro é esse, meu Deus do céu? É o cheiro da vitória dos bebês. Que cheiro é esse? Vem aqui aplicar a injeção do meu bumbum. Tá cheirozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair daqui voando. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui, doutor malvado. Vem aqui para a bomba de toronço, meu amigo. Que cheiro. Nossa, que cheiro. Deu certo, bebê Nóilan. A gente botou ele para correr. É, eu nem acredito que isso funcionou. É, e você nem ficou com dor de barriga. Ah, na verdade, eu acho que... Ah, não. Eu preciso ir para o mar. Pera. Não, bebê Nóilan. Não mais, não. Acho que você vai acabar tendo que ir para o médico. Ah, para o médico? Não, já melhorei. Já melhorei. Ah, tá, mano. Mas vamos ver, né? Senão a gente vai ter que voltar para aquele hospital e vai começar tudo de novo. Nunca mais eu vou ficar doendo.